Bom, vocês viram que eu sou um gajo simples, eu tanto faço o pavilhão atlântico como faço sem casca. Ou com casca. Eu, por acaso, gosto de com casca, gosto bastante de descascar. Esta música é nova. Fiz a letra aí a música há coisa de um mês. Estava a ver no comício do Zé Sócrates. Lembrei-me. Olha... Eu normalmente faço as músicas assim. Vejo uma merda e... Olha... Este é para cantarmos todos em privado. Quer dizer, todos ao manter. Vem aí o FMI. Vem aí o FMI. Eu não pedi e ninguém pediu. Por isso vão para a puta que os pariu. Todos juntos, vai! Vem aí o FMI. Vem aí o FMI. Vem aí o FMI. Eu não pedi e ninguém pediu. Eu não pedi e ninguém pediu. Por isso vão para a puta que os pariu. Vem aí o FMI. Vem aí o FMI. Vem aí o FMI. Eu não pedi e ninguém pediu. Eu não pedi e ninguém pediu. Por isso vão para a puta que os pariu. Por isso vão para a puta que os pariu. Por isso vão para a puta que os pariu. Eu não pedi e ninguém pediu. Por isso vão para a puta que os pariu. Vem não para a puta que os pariu. Quem aí o FMI. Vem aí o FMI. Vem aí o FMI. Vem aí o FMI. Vem aí o FMI. Obrigado!